Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar nesse vídeo como você configura no Zorro CRM detalhes da sua empresa. Então vamos entrar no crm.zorro.com Você entra em configurações e detalhes da empresa aqui na seção geral. Detalhes da empresa, você vai ter aqui como... No momento que você está criando a sua conta, você já vai ser levado para essa área também Com informações em branco, né? Então aqui você percebe que eu já tenho o meu CRM criado e eu tenho o nome Eu posso colocar a quantidade de funcionários e todos os campos aqui que são importantes para a sua organização Como o endereço também Posso mudar aqui a logo da minha organização Então, sempre clicando aqui em editar eu consigo editar essas informações básicas E aqui, de forma padrão, nós temos a moeda real e também o fuso horário Aqui que eu coloquei padrão da organização Eu posso editar o fuso horário, padrão da minha empresa Como também gerenciar várias moedas, né? Que você já vai ver isso logo na frente do vídeo Então, beleza. Eu vou clicar aqui também em configuração de ano fiscal Quando você configura o ano fiscal, por exemplo, onde inicia, geralmente em janeiro Aqui, nós temos essa possibilidade de colocar que o ano fiscal da organização a nível contábil Ela inicia em outro período, né? Mas, por padrão, a gente colocou já em janeiro Depois que você seta o ano fiscal, você não consegue mais editar Já que é algo padrão, né? E ele é essencial para cálculo de outras partes no CRM Então, vamos colocar o horário comercial Também esse recurso É importante para você conseguir colocar os seus horários E as tarefas e chamadas que são criadas, automatizadas Dentro desses turnos que você cria Então, percebe que nós temos aqui Identificando que a semana começa na segunda-feira Os dias úteis da nossa organização é de segunda a sexta O horário comercial é das nove às dezoito Horário de Brasília E é fechado no sábado e domingo Então, eu vou editar aqui no lado superior No lapisinho E eu posso mudar essas configurações Eu tenho a opção de colocar 24x7, 24x5 Eu coloco aqui, por exemplo Começa no domingo, a semana também Posso configurar isso E aí temos a possibilidade Que os horários de todos os dias Vão seguir das nove às dezoito Como também posso diferenciar Por exemplo, segunda-feira vai ser diferente O horário na terça vai começar às dez E assim por diante Tem essa flexibilidade aí Dentro dos horários RM Agora, vou salvar então Essa sessão do horário comercial E ali mais para baixo Temos o horas do turno Que é muito interessante Para quem trabalha em turnos diferentes Como também quem está em países diferentes Trabalhando na mesma organização Se eu clico em novo horário de turno Eu começo a criar um novo turno Por exemplo, eu posso colocar aqui Canadá Eu coloco aqui o fuso horário de Canadá E também Obviamente, né Que para quem tem organizações Multinacionais Que funcionaria bem E eu posso definir aqui então O meu horário do turno para o Canadá Como também pode servir para outras necessidades Não só entre países Mas você tem horários de turnos diferentes Para equipes diferentes Que pode ser colocado aqui Para usuários diferentes no CRM Então você pode medir da mesma forma Criando um novo turno Eu diferencio o horário para cada dia Eu coloco Eu tenho a possibilidade de colocar intervalo De intervalo de hora para cada dia também Então eu posso colocar aqui Meio dia, as duas E posso atribuir novos intervalos Se eu tenho um intervalo de um dia Mais de um intervalo para cada dia Então se você explorar essa ferramenta Ela é bem completa Da parte de horário comercial do Zorro CRM Assim que eu crio o meu turno Eu posso selecionar quem vai utilizar esse turno Dentro de cada usuário Ou funções dentro do sistema Ou superfície que vocês vão configurar Então eu posso dizer aqui Por exemplo que a Luisa ou o Rodrigo Vão utilizar esse turno Que eu estou acabando de criar Que é do Canadá Certo? Então legal Salvando o nosso turno do Canadá Eu tenho aqui a visibilidade E aí temos agora um outro recurso Chamado feriados Vamos clicar em feriados Então como o nome diz Eu coloco o novo feriado Posso selecionar o ano Que eu vou colocar o meu feriado Eu aplico esse feriado Para um turno específico Que a gente tem criado E aí eu posso colocar o nome do feriado Por exemplo Dia do trabalhador E aí vou lá Data do feriado Podemos selecionar então Um a um aqui De acordo com cada organização Ou cada país vai ter as suas As configurações de feriado Nesse sentido Ok? Então posso adicionar mais outros E assim por diante Você vai ter aí Completo a organização A nível de tempo Que vocês podem criar daí As tarefas As chamadas As atividades E respeitará justamente O horário comercial Vamos clicar em salvar Então temos o feriado criado Posso criar novas listas de feriados E aí beleza Agora vamos para o recurso de moeda O recurso de moeda Você tem a moeda básica Que não pode ser editada Depois que você configura Que é Brasil, BRL, real Você não pode mais editar Então vamos visualizar esse cenário De a nossa moeda ser padrão de real E temos aqui configurado Já o nosso dólar Rupius E dólar australiano Então para adicionar novas moedas Só clica em adicionar E nós temos aqui Como colocar novas moedas Que você pode configurar Dia a dia A oscilação Da taxa de câmbio Então por exemplo Eu estou dizendo aqui Vamos colocar aqui uma moeda Que Pesos argentinos E a gente pode colocar Definir quanto que custa Um peso argentino Assim que você configura O peso argentino Você pode editar ele novamente Dependendo do período Que você for colocar Beleza? Então assim Temos as configurações de moedas Então é isso Essas são as configurações básicas Da sua organização Para você já iniciar com o CRM Pronto para utilização Ok? Muito obrigado Qualquer dúvida É só comentar Pronto para utilização Pronto para utilização Pronto para utilização